A nova técnica cirúrgica foi desenvolvida por professores da Faculdade de Medicina de Botucatu. Este cirurgião plástico, especialista em microcirurgia de nervos periféricos, explica como o procedimento consegue trazer de volta a ereção. Nos surgiu a ideia de fazer uma reenervação do pênis usando o nervo femoral, que fica na raiz da coxa, como o nervo doador. Nós suturamos esses enxertos na lateral do nervo femoral e o nervo femoral emite axônios para esses enxertos. E o resultado foi muito interessante dessa cirurgia. 60% dos pacientes recuperam plena atividade. Eles voltam a ter vida sexual semelhante à que tinham antes. Desde que a técnica passou a ser realizada, cerca de 40 homens já foram operados. E os resultados têm sido promissores.